Pato Branco passa a contar novamente com a atuação do seu Conselho Comunitário de Segurança, atual diretoria. Foi reconduzida por eleição direta. Para a presidente reeleita do Conceg, Mery Aparecida Moraes, a diretoria tem grandes desafios para o novo mandato. Iniciamos um trabalho há um ano, já tivemos bons resultados, como a aquisição do campo policial, da contratação de um psicólogo para atendimento das crianças que sofrem violência e vários outros através de parceria com as nossas empresas e a entidade. Então a gente teve sucesso nesse um ano, vamos continuar, temos uma diretoria que vai continuar nessa luta. E são grandes os desafios porque cada vez mais Pato Branco em crescimento exige estratégias de segurança pública. Sim, e essa é a função do consegue. O consegue, ele traz à polícia aquilo que a sociedade sente. Então a gente tenta buscar o que o poder público, às vezes, não consegue, a sociedade ajuda. E isso nós temos que parabenizar as nossas indústrias, o nosso comércio, nossas empresas de serviços que estão sempre apoiando em busca de termos uma sociedade segura para os nossos munícipes.